Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, continuando a série sobre os Anjos Digimon, a gente vai ter um vídeo onde a gente não vai falar sobre Digimons Anjo mesmo, né? A gente vai falar sobre Digimons que tem aí uma certa conexão com os Anjos Digimon, com o Panteão dos Anjos de certa forma, mas eles não fazem parte exatamente, né? Então, eu vou estar falando um pouco sobre cada um desses Digimons, citando onde eles têm essas conexões. Então, vamos começar? Vambora! E o primeiro Digimon que eu vou citar pra vocês aqui é o Balutimon, que já tá aparecendo pra vocês aí. E na descrição dele é dito que o Balutimon normalmente vive dentro de ruínas de lugares antigos, e que aparentemente essas ruínas de lugares antigos eram lugares que antigamente, não sei se até hoje, eram usados por Anjos Digimon, né? Digimons que vêm do Panteão dos Anjos, pra estarem usando como base, pra estarem morando quando eles estiverem no mundo digital, alguma coisa do tipo. E aparentemente, os Balutimons são os Digimons que protegem esses lugares. Então, eles lutavam pra proteger esses lugares, provavelmente lutavam ao lado dos Digimons Anjos, e por aí vai, né? O que é bem interessante. Então, faz sentido que eles tenham essa conexão aqui no vídeo, né? E o que acontece é que, muito provavelmente, se eles vivem nesses lugares e trabalham pros Anjos Digimons, talvez você até veja Balutimons lá no Panteão dos Anjos, quem sabe? O segundo, pessoal, que eu vou estar mostrando pra vocês é o Gargoylemon, né? Que é um Digimão de nível armadura, na maioria das vezes ele evolui de um Vimon, usando um Digiovo da Luz. E esse Digimon, pessoal, é bem interessante porque, bom, primeiro, é dito que, no passado, ele era um Digimon maligno, um Digimon do mal mesmo, e que ele foi meio que transformado, convertido, né, de alguma maneira, pelos Anjos Digimons, nessa forma que ele tem agora, então ele passou a ser meio que um Digimon que trabalha pra eles, né? Um Digimon que serve quase como se fosse um bichinho de estimação pros Anjos Digimons, né, de certa forma. Então, bem interessante isso. O que acontece, pessoal, é que, de aparência, o Gargoylemon é muito parecido com o Devidramon, né? E o Devidramon é um Digimon maligno que vem da área escura e por aí vai, né? Então, muitas pessoas acreditam que o Devidramon tenha sido o Digimon que se transformou num Gargoylemon originalmente. Então, bem interessante aí. Essa é a conexão que ele tem. E o próximo Digimon que eu vou trazer pra vocês aqui é o Manticormon, que já tá aparecendo aí. E o Manticormon, pessoal, é um Digimon que não tem muita inteligência. E ele fica quase que o tempo todo querendo consumir as coisas. E a parte principal da alimentação desse Digimon são os Digicores de Digimons do atributo vírus, né? Ele ama comer Digicores de Digimons do atributo vírus, então ele caça eles. E o que acontece é que os Digimons Anjos, né? Do Panteão dos Anjos, muito provavelmente, viram vantagem em usar esse Digimon na caçada. Porque, bom, os Digimons do atributo vírus, que vem da área escura e por aí vai, são os principais inimigos dos Digimons Anjos, né? Então, eles terem um Digimon como esse, quase como se fosse um cão de caça, alguma coisa do tipo, seria bem inteligente, de certa forma, né? Então, essa é a conexão que esse Digimon tem com eles. E o próximo Digimon que eu vou mostrar pra vocês aí é o Kongoumon, né? E o Kongoumon, pessoal, é um Digimon que normalmente é uma evolução de um Wormmon com um Digi-ovo do milagre. Então, com certeza, ele é um Digimon bem especial, né? Então, é dito na descrição dele que, desde tempos muito antigos, ele sempre foi um agente do Deus do Mundo Digital dentro do Mundo Digital. Então, ele faz coisas amando do Deus do Mundo Digital. Inclusive, é dito que, diferente dos Digimons Anjo, né? Ele trabalha no Mundo Digital apenas. Ele não vai pro Panteão dos Anjos, muito provavelmente, né? Então, bem interessante como ele funciona. E essa é a conexão que ele tem. Então, esses dois Digimons que estão aparecendo pra vocês aí, pessoal, são o Zubamon e o Spadamon. E eles, junto com outros Digimons, fazem parte de um grupo chamado Legend of Arms, que são Digimons especiais, que conseguem se transformar em equipamentos lendários, como espadas, por exemplo, e serem usados por outros Digimons, ou pessoas, talvez, quem sabe, né? O que acontece é que na descrição desses Digimons sempre é citado que se eles forem segurados, né? Usados por Digimons Anjos, o mundo vai ser salvo. Se eles forem usados por Digimons Malignos, Digimons Demônio, por aí vai, o mundo vai ser destruído. Então, se isso for levado ao pé da letra, talvez, se os Legend of Arms se aliarem ao Panteão dos Anjos, alguma coisa do tipo, a coisa vai ser muito boa. Então, aí, de certa forma, existe uma certa conexão. Então, mais dois Digimons estão aparecendo pra vocês aí, que são o Huan Longmon e o Chakamon. Acredito eu que eles sejam bem conhecidos agora, né? Então, é o grande dragão dourado e o Buda do mundo digital, né? Então, são Digimons muito poderosos, extremamente sagrados. E eles são conhecidos, pessoal, por serem dois dos Digimons mais próximos do deus do mundo digital. Isso é muito importante, porque o deus do mundo digital, na maioria das vezes, fica lá no Panteão dos Anjos, próximo dos anjos Digimons e por aí vai. Inclusive, outro Digimon que é conhecido por ser o mais próximo do deus do mundo digital, é o Serafimon, membro dos três grandes arcanjos, né? Não só isso, mas o Huan Longmon, na história do passado do mundo digital, foi selado, foi mandado pra um lugar muito longe pelo Lucemon, né? Quando Lucemon traiu o Panteão dos Anjos e por aí vai. Então, ele deve ter lutado ali com o Lucemon, com certeza, de certa forma, no passado, né? Então, eles têm, com certeza, conexões bem interessantes com os anjos. E daí, pessoal, falando sobre alguns Digimons que a conexão não é forte assim, mas que eu achei legal estar mencionando aqui também. Em primeiro lugar, o Grandraquimão, né? O Grandraquimão é um Digimon super do mal que fica lá na área escura na grande maioria das vezes. E é dito que ele é um Digimon tão charmoso, né? Que ele consegue, usando apenas a voz dele, fazer com que certos Digimons anjos até saiam do Panteão dos Anjos e acabem se transformando em Digimons anjos caídos, né? Então, é interessante que ele tenha essa conexão e que talvez muitos dos Digimons anjos caídos que a gente conhece só tenham ficado dessa forma graças a ele. Mencionando, então, o Marin Angemon, pessoal, eu sei que muitas pessoas conectam ele com o fato de que ele tem o nome de Angemon também. E é um Digimon que tem muito poder sagrado, inclusive ele tem um anel sagrado com ele, né? O que acontece é que não, pessoal. Ele, apesar de ter esse nome e tudo mais, não tem conexão com o Panteão dos Anjos. Ele poderia, talvez, ajudar aqueles Digimons com certeza, mas até hoje não tem registro nenhum disso. Ele, na realidade, é baseado num ser marinho, né? Que é muito parecido com ele, inclusive, e que leva um nome parecido também. Então, apesar de tudo, ele é um Digimon que não tem conexão até hoje. E daí, então, a gente tem o Pixiemon, também chamado de Picolomon, né? Eu sei que muitas pessoas conectam esse Digimon também com Digimons sagrados, como o Angemon. E ele já apareceu até junto com Digimons desse tipo algumas vezes em algumas temporadas e mangás. Porém, de acordo com a descrição dele, não, pessoal. Ele não tem conexão nenhuma com essas coisas. Inclusive, ele é muito mais próximo de Witchelni, dos Digimons magos, do que dos Digimons anjos. Então, sobre o Pixiemon, é isso. E por último, aqui nessa lista, pessoal, eu quero mencionar a Beautymon, que é uma Digimon app que apareceu em Digimon Universe, né? Então, de todos os Digimons que aparecem naquela temporada de um outro universo, né? Ela é aquela que mais se parece com os Digimons que a gente vê no Panteão dos Anjos. Então, ela tem asas, tem aparência, tem até aquela máscara que cobre os olhos. Então, ela é muito parecida com Digimons como, por exemplo, o Angemon e a Angeomon, né? O que é bem interessante. Ela também se parece, de certa forma, com as Valkírias. Então, bem interessante. Mas, apesar disso, ela não tem conexão nenhuma. Talvez no futuro, quem sabe. Mas, por enquanto, por ela ter, inclusive, aparecido numa temporada que era bem diferente, ela não tem conexão nenhuma e não faz parte do Panteão dos Anjos. Então, de escolhidos, esses eram todos os Digimons que eu queria trazer pra vocês aqui nesse vídeo extra, né? Onde eu só queria mostrar as conexões que alguns Digimons bem diferentes tem com o Panteão dos Anjos também, né? Então, eu acho bem legal. Talvez, se a gente ver no futuro o lugar onde ficam os Anjos Digimon lá perto do Deus do Mundo Digital, a gente veja vários desses Digimons aparecendo, né? O que seria super interessante. Então, vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de cada um desses Digimons. Por favor, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Tchau, tchau.